Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim comigo está tudo bem, começando mais um vídeo aqui para o canal com essa moça linda, maravilhosa da minha vida, né pessoal? Mas eu vou dar uma... não, eu ia pausar aqui, mas eu não vou, eu ia pegar uma planta ali, mas vai que eu pauso esse celular da BO, né? Porque ele tá meio assim, perrengue, né? Eu vou continuar aqui, depois eu vou lá na que eu ia mostrar para vocês. Pessoal, essa aqui já mostrei várias vezes para vocês, acredito que vocês já estão até me enjoados de ver essa flor, né gente? Mas eu precisava mostrar novamente para vocês, meus amores, porque eu quero dizer para vocês que é a etna, aquela flor que eu contei as camadas. Pessoal, sabe quantas camadas essa flor tem? Cinco camadas e ainda vem tentando sair a sexta camada. É uma planta, gente, de várias camadas, muito grande de flor, muito grande. Acredito que por esse motivo ela tem tanta dificuldade de abrir. Mas, gente, eu fiquei mega feliz. Ontem no vídeo que eu fiz que não deu certo, esse vídeo aqui, hoje é quarta, mas ele vai ao ar amanhã, né? Na quinta. Então, ontem foi na terça, né? Eu fiz o vídeo, mostrei no vídeo, gente, que ela abriu 100% abertinha. Olha isso, pessoal. Que xodózinho, mamãe. Aí, gente, eu não podia resistir, porque vocês lembram que os primeiros botões que deu um desse lado aqui, do lado de lá deu outro, que era muito grande, não conseguiu abrir, eu ajudei a abrir, nem ajudando ele conseguiu. Pois é. Então, essa aqui, gente, abriu sem necessidade nenhuma, essa moça aqui, ó. Então, eu fiquei mega feliz. E teve um rapaz que deixou um comentário, eu respondi, ele deixou ontem à noite, eu respondi ele. Sobre essa planta, ele falou assim, Maria, a Etna, por ela ter muitas camadas, ela abre a primeira camada, e demora mais a abrir as outras, porque as outras ainda estão em fase de crescimento. Por isso que ela demora um pouco mais a abrir, e a gente tem que ter um pouco mais de paciência, né, meus amores. Então, gente, acredito que é isso. Ela abre a primeira pétala, e as outras ainda estão em fase de crescimento, por isso que ela leva tanto tempo para abrir. Então, eu quero agradecer, né, esse rapaz, eu não anotei o nome dele, eu não sei se é José, uma coisa assim. Muito obrigada por ter me tirado essa dúvida, né, porque muitas vezes, gente, a gente tem a planta, a gente não conhece ela ainda, e aí chega essa pessoa para nos ajudar, isso é muito gratificante. Ela, no momento, pessoal, ela está com cinco flores, né, essa aqui ainda está começando a abrir, ó, sozinha também, pessoal, ó. Opa, estava filmando aonde, Maria? Está vendo? E, gente, eu vou ser sincera para vocês. Ela abortou só dois botões. Os outros abriu tudo, né? Que dois foram aqueles grandão que deu o probleminha, deixa eu mudar de mão aqui, meus amores, vai balançar um pouco, né? E os outros abriu tudo, pessoal. Então, gente, pelo tamanho do caldex em que ela está, né, eu achei que ela foi muito resistente. Esse vermelho, gente, vermelho paixão, que coisa mais maravilhosa dessa vida, meus amores. Ó, gente, está no formato de coração, está vendo? Que gracinha, mamãe. É um vermelho espetacular, que eu acho que é um vermelho, que quem ama plantas vermelhas vai amar ter na coleção, né, pessoal? Mas olha aqui, gente, quem aqui está abrindo. A EV124. Gente, essa flor dura muito, como eu já falei para vocês. Tem mais de uma semana que essas duas estão aqui. Já estão até branquinhas, gente. E, ó, ela abrindo, amarelinha, né, meus amores. Linda, maravilhosa, uma flor. De pétalas, muito delicada, mas a noraline, gente, é mais delicada do que ela. Essa aqui é mais firme um pouquinho, né? Linda, linda, linda. Também ainda está sem replantar, pessoal. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ontem eu até filmei, só que o vídeo não prestou. Abrindo esse botão aqui, junto com vocês. Só que aí o vídeo não deu certo, né, pessoal? Gente, um botão fechado da minha berinjela, ó. Que essa aqui também tem muitos dias que está agarradinha. Essa aqui vai ficar aí hoje. Gente, quando eu fui mexer nele, era o puro coxonilha. Aquela coxonilha branca que a gente fala, coxonilha farinheta. Agora, para vocês verem. Por isso que a gente não consegue acabar com as pragas nunca. Por quê? A gente vem aqui, borrifa, né? Um remédio aqui por cima e tudo direitinho, por baixo das folhas. Só que a danada está lá dentro do botão. O botão crescendo e elas lá dentro aumentando. Como é que fala? Porifeilando. Não dou conta de falar estranho, não, gente. Ok, ainda tem uma. Ó. Então, gente, por isso que é tão difícil da gente acabar com os insetos. Né? Porque a gente aqui, tipo, bateu o veneno, né? E o bicho está lá dentro. Quando essa flor crescer e abrir, o efeito do veneno já passou e ela volta para a planta. Então, gente, por isso que é tão doído a gente exterminar esses bichos. Gente, mas olha quem que deu prazer de abrir outra flor para mim. Dessa vez, pessoal, ela veio, acho que só com duas camadas e bem rasgadinha. A golden temple, né? Essa é aquela flor que eu já falei para vocês que abortou demais. Que depois de oito meses que foi segurar três botões. Mas agora parece que ela vai abrir mais, né? Ela chega o botão num ponto gigante, gente, e cai sem abrir. Olha, pessoal, aqui tentando abrir toda rasgadinha. Gente, mas essa flor, ela é maravilhosa. Ó. Ela é gigante e ela é amarela com uns traços brancos. Tá vendo, pessoal? No meio da pétala. Ela, gente, se eu não me engano, teve uma minha que veio de três ou foi quatro camadas. Eu não lembro mais ao certo. E essa só veio de duas, né? Deixa eu mostrar aqui como é que está a minha carnátia, gente. Que xodozinho, olha. Vindo uma com três camadas. Ô, mamãe. Vamos ali, pessoal? E essa mocha linda da minha mamãezinha aqui, pessoal? Ô, meu Deus. Olha aqui, gente. A Tóquio abriu mais flores, ó. Né? Olha para vocês verem. Que coisa mais perfeita dessa vida. A minha black steel. Ou steel, né, gente? Tem gente que fala black steel. Outros falam steel. Ainda está aqui. A minha black amareles. Que algumas pessoas falam que é amareles. São amareles. O ruim, gente, da gente cultivar perto de um muro, de uma cerca, é isso daqui, ó. A gente não consegue ver as flores que ficam lá, ó. E olha, gente. A minha Ferrari. Eu fico imaginando, meus amores. Quando essa planta tiver com a cópula toda grandona. Com esses sete desenxertos grandes. Com essa cópula toda cheia de flor. Meu Jesus, Cristinho. Coração não aguenta. Aqui está a mochinha, gente. Essa aqui é uma somalense. Branca. Que eu ganhei um pedaço de... Eu ganhei, gente. Um galho assim, ó. Do tamanho desse aqui da amiga Mara. Né? Ela podou e me deu. Podou a dela. E eu enxertei essa moça bonita, né? Que está num caldex de um obeso. E enxertei outra. Está por ali. Ela sofreu muito. Porque eu fui desplantar. Tinha muitas coxonilhas. Eu lavei. Deixei de repouso. E depois eu plantei aqui. Aí caiu todas as folhinhas que tinha aqui. Mas aí já brotou. E já veio que essa flor é um mimo, gente. Olha que coisinha mais gostosa. Bem pequenininha, branquinha. Aqui está a minha xodajona. Abrida albuquê, né? Lembrando que eu tenho três. Uma está desplantada. Mas eu quero ir ali mostrar uma coisa para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui a minha minúsculazinha. Golden fight ainda com a florzinha. Aqui, pessoal. O tamanho dessa flor. Das minhas sementes. Só que essa vem rasgada. Mas o que eu quero mostrar para vocês é a noralina. Que está florida novamente. Aqui, pessoal. Hoje está com três dias. Que ela está aberta. Gente, essa flor, ela é sem limite de lindeza. Sem limite. Ela é linda. Ela é maravilhinda. Ela é tudo. Ela é um luxo. Gente, é uma flor belíssima, né? Uma flor tripla. O que é tripla, Marinha? Uma flor que tem três camadas de petra, tá, meus amores? Às vezes a pessoa ainda não sabe, né, meus amores? Porque você está chegando no mundo das R&Ds. Ainda não tem esse conhecimento. Muitas vezes as pessoas me perguntam. Por que é assim? É desse jeito? Tipo o algodão doce. Tem uma mulher que veio aqui um dia e ficou apaixonada com o tanto de camadas. Aqui o algodão doce dá de quatro a cinco camadas, né? Belíssima. Nossa, gente. Olha que coisa mais espetacular. E essa, gente, tem as pétalas bem delicadas. Bem macias. E olha essa mocinha minha de semente aqui. Mesclada. Pessoal, mas eu quero mostrar uma planta aqui que está vendo. Às vezes alguém tem interesse. Essa é a IV-139. Olha. Quero mostrar a coloração do botão dela. Olha, gente. Quanto é escuro. Tá vendo, pessoal? Eu tenho uma dela, só que a minha não abriu mais flores. Muito escura, gente. Linda, linda, linda. Caldex padrão, né, pessoal? O enxerto tem duas galhas de cá e uma pequenininha de cá. Lembrando, gente. Tem pessoas que falam assim. Ah, Maria, eu comprei uma planta e veio um enxerto minúsculo. Outro veio grandão. Gente, isso vai da genética da planta. Às vezes o enxerto foi feito no mesmo dia, mas a planta tem a genética que não cresce muito. Olha esse aqui. Piquitinho. E com botões. Tá vendo, meus amores? Olha esse aqui. O tamanho desse negócio. Esse aqui mede mais de 30 centímetros, meus amores. Então, pessoal. E é da mesma, viu, gente? Essa aqui é o TV 139, né? Ó. Observa. Esse está compridão e esse está baixinho e margalhado. Viu, meus amores? Então, isso vai da planta. Mesmo que a genética também ali é a mesma, uma dividiu. Essa aqui é minha, pessoal. Tá na minha coleção. Olha. É uma escurona também. Linda, linda, linda. Ah, gente. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui também. Olha que cenário, gente. Oh, mamãe. Olha só essa simples minha. Que xotó. Meu Deus do céu. Que Deus dê muita saúde pra essas mocinhas, né, gente? Porque às vezes a gente perde uma em outra. E a gente fica numa tristeza. Né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Que eu vou colocar da agora pra frente. No meu substrato. Olha, pessoal. Esses dois sacos aqui. E olha quem tá lá. Fala. Oi, pessoal. Mamãe está me deixando de castigo. O bocão. Amor da minha vida. Pessoal, isso aqui eu comprei. Casca de arroz, né? Carbonizada. Ou palha de arroz. Tem gente que fala casca. Ou se fala palha. Né? Deixa eu tirar essas estaquinhas daqui. Por que eu comprei, pessoal? Como você sabe aqui no Uberlândia foi muito intenso de chuva. E depois o frio já veio. Sem ainda nem a chuva acabar. E eu tive muitas pernas de rosa deserta esse ano. Eu decidi, gente, que eu vou modificar o meu substrato agora. Que eu vou começar a replantar as plantas, né? Com casca de arroz. Eu não vou colocar areia não, pessoal. Tem gente que gosta de areia, mas eu não vou colocar. E mesmo porque eu comprando areia aqui, eu tenho que esterilizar. Porque aqui, gente, o que é de cachorro que tem nas ruas aqui. Faz xixi, faz cocô nas areias. Não é brincadeira. Aí eu tenho que estar esterilizando tudo isso. E eu não vou fazer isso, né? Aí, pessoal, o carvão eu queria comprar triturado. Só que eu vi que estava muito quebrado. Eu quero um mais grosseiro. Eu mesmo vou quebrar, né? Lavar ele pra tirar o pozinho, aquele pozinho que fica. E vou estar adaptando no meu substrato. Da agora pra frente. Eu sei que vocês vão me perguntar onde foi que eu comprei essa belezura. Foi na Shopee, tá, pessoal? Quem tiver o aplicativo da Shopee, é só comprar. Lembrando, meus amores, que eu não deixo link de nenhum site que eu entro no meu canal. Tem gente que fala assim, deixa o link de que você comprou isso. Gente, não é permitido. O YouTube não permite, tá? Ele não permite no meu canal que eu pegue link de uma loja e coloque lá. Ela, gente, veio bem pretinha, bem torradinha. Chega até esfarelando, ó. Aqui foi que rasgou quando eu tava desembalando. Olha lá, pessoal. Deus abençoa que dê certo, né, pessoal? Eu vou fazer medidas no oiômetro. Eu não vou ficar por centar de tanto, por centar de tanto, não. A hora que eu for fazer, eu vejo que vai ser e é isso mesmo, né? E olha a minha garopa, pessoal, que abriu ontem cedinho. Que xodazinho, né, meus amores? Que xodazinho. Mamãe do céu. Pessoal, a minha violete perfumada abriu outra florzinha, ó. Já tem mais ou menos cinco dias. Gente, eu fico impressionada como que tem umas que é resistente. Essa aqui tá com caldex murchinho, puro maracujá de gaveta. E tá com a florzinha aí agarrada. Então, tem umas plantas que elas é teimosas, que nem eu. Olha a minha petúnia, pessoal. Pensa numa planta que tem um cheiro gostoso. Essa aqui eu ganhei mudinha da Maria Joana de Oliveira. Um beijo pra você. E é aquela que nasceu no furo do vaso ali, ó. Minha menina tá assim, olha, mãe. A plantinha tá no furo do vaso. Eu falei, filha, elas têm planta que é da pita mais cultivada, assim, ó. Do que por cima do vaso. Vocês acreditam, pessoal? Isso aqui, com certeza, foi que deu muita semente. E caiu uma sementinha lá, germinou. E olha que espetáculo que tá. Olha que pé mais lindo, gente. E o cheiro é delicioso. Vamos finalizar o vídeo aqui, né, meus amores? E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!